Obrigado, tá? Olha, a gente encerra o Metrópolis de hoje com o Benito de Paula no programa do Chacrinha, lá no começo dos anos 70. Mais uma preciosidade do arquivo da TV Cultura, tá bom? Na sequência, tem o Jornal da Cultura. Obrigado, viu, Helena? Está no céu, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão, 5h30, 6h30, esperei você não veio. Eu bem disse outro dia, violão não se empresta ninguém, espero mais meia hora, e se você não chegar, não aceito conversa mole, eu aceito desculpa e não vai desfilar, não vai não. Hoje está você, como eu me vou dar, oh, lê, 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 se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão, alô, Recife, aquele abraço, pra você, alô, João Moura.